Essa é a plantinha creomé, ou flor de aranha. Ela tem mais ou menos umas 200 espécies desse tipo, que tem propriedade, dizem que tem propriedade medicinais, como anti-inflamatório. O extrato da planta foi testado para diversos problemas de saúde, como o caso das infecções, neuroprasias e lesões hepáticas. Entretanto, se faz necessário mais estudo para a elucidação das agitações de ações e da atividade toxicológica dessa planta. Está em estudo ainda, mas essa planta é uma planta daninha, que nasce em qualquer lugar. Um pezinho de saída solta um monte de semente. Você vê aquela vaginha, ela explode, solta um monte de semente. Ela deve ter, provavelmente, para o caso de propriedade medicinais. É bonita a plantinha. Nasce aqui, nasce em qualquer lugar. Bom, vamos ficando por aqui. Falou? Essa é a plantinha creomé, é, ou flor-aranha. Não esqueça que tem mais de 200 espécies desse tipo de creomé. Falou? Beleza? Vamos fechando, ficando por aqui. Falou, então? Falou. Falou. Falou.